Era uma vez um pedreiro que não estava satisfeito com a sua vida Ele queria ser poderoso Ele olhou para o sol que o iluminava e disse O sol é realmente poderoso Ele se tornou o sol Mas uma nuvem de tempestade o encobriu Então ele se tornou a tempestade E devastou árvores e casas Ele se sentiu muito poderoso Porém, ao se aproximar de uma rocha Não conseguiu destruí-la Então ele se tornou a rocha E se sentiu realmente poderoso O que poderia ser mais forte do que uma rocha? Pessoal, posso brincar? Jean A O que você faz aqui? Crianças, esse é Jean A Que bom Como é que você achou a gente? E quanto tempo vai ficar? Um ano? Dois anos? Nossa, que bom te ver Cadê a Lante? Trabalhando Ela tem um emprego legal Ela é garçonete, cantora Tá ganhando dinheiro pra família Já eu, não Ah, eu tive uma ideia Vamos fazer uma surpresa Ela fala em você o tempo todo Tá bom Lá vamos Vem, eu vou pegar minha jaqueta Stand by your manner Stand by your mail Stand by your mail Eu fui péssima, não é? Não, você estava ótima. Muito bom. Me sinto muito bem com você. A gente se vê depois. Como é que achou a gente? Eu liguei para o clube Lugiana. O cara me deu seu endereço e... Feliz Ano Novo. Tudo de bom para você e sua família. É, a gente precisa de coisa boa mesmo. Obrigado. De nada. Olhe lá. Vem. Não me toca. Vamos embora. Qual é? Você não aprendeu a lição? O que você quer? Ser baleado de novo por essa gente? Justin. Vai fora. Vai fora daqui. Larga ele, Lung. Tudo bem, tudo bem. Ninguém tem que se machucar. Você vem comigo. Ou vai ter gente machucada aqui dentro. Você sabe que não deve trazer seu namorado branco aqui. Tudo bem? Fugindo da opressão, buscando a liberdade, ele chegou à América. Dragões de sangue. Mas quando foi erradamente acusado de assassinato, teve que fugir de novo, procurando a verdade. O caçador e a caça. O caçador e a caça. O Amor e a Morte Eu quero que você me treine Pra quê? O que acha? O propósito das artes marciais é aprender a não lutar Eu já vi você lutar Mas não querendo Ele humilhou a minha irmã na frente de todos Ele humilhou a mim A minha família Por favor, me ajuda O que acontece se você lutar com ele e vencer? O que acontece? Não fui eu que bati primeiro O pior golpe será dado por você Se você fugir